Mediterrâneo, pescados e frutos do mar, você sabe que tem tudo fresquinho, eles são distribuidores, então tem tudo muito fresquinho, rapidinho e com aquele preço ótimo e tem todos os temperos que você imaginar, mas quem vai dar as ofertas hoje é ele, Butchá, cadê você? É, aqui sempre tem delícias e preço muito legal, tá afim de comer alguma coisa diferente, então tá aqui, patinha de caranguejo, tá bom pra você? De R$ 59,90 por R$ 45,90. Conhece filhote, aquele peixe famoso da Rua do Porto de Piracicaba? Pois é, posta de filhotes de R$ 59,90 também por R$ 45,90. E as vieiras? Olha só, cada vieira deliciosa, tamanho G, você vai pagar barato pra caramba, de R$ 69,90 por R$ 59,90. E filé de lagosta? Lagosta já é bom, em filé ainda, melhor ainda, de R$ 89,90 por R$ 69,90. E tem a promoção no Dia das Mães, você vai concorrer a 10 paellas completas feitas pelo Big Butchá, lindas e gostosas como essas e também vai poder comprar a sua paella, porque você vai presentear a sua mãe com uma delícia do Big Butch da Mediterrânea. Certo, Rê? É isso, Butchá! Tudo isso aqui na Fernando Camargo 559. E ó, tem novidade chegando por aí, aguardem! Estacionamento à porta, estacionamento conveniado, aqui é tudo assim, facinho, facinho, com muito sabor!